Brilha a noite vem São novos os passos a seguir Caminho estreito vem Ensina enfim aonde ir Além do céu azul Há mais que estrelas a brilhar Além do céu azul Sentir o teu amor no ar Além do céu azul Há mais que estrelas a brilhar Além do céu azul Sentir o teu amor no ar Brilha a noite vem Invade as trevas com calor E o olhar de quem Da vida já perdeu o saco Vai enxergar além São novos os passos a seguir Caminho estreito vem Ensina enfim aonde ir Além do céu azul Há mais que estrelas a brilhar Além do céu azul Sentir o teu amor no ar Além do céu azul Há mais que estrelas a brilhar Além do céu azul Sentir o teu amor no ar A dor de uma noite irá cessar O sol da manhã virá brilhar O sol da manhã virá brilhar Invadindo a noite com o seu calor O seu calor Além desse céu O seu amor Além do céu azul Há mais que estrelas a brilhar Além do céu azul Sentir o teu amor no ar Além do céu azul Há mais que estrelas a brilhar Além do céu azul Sentir o teu amor no ar Além do céu azul Há mais que estrelas a brilhar Além do céu azul Sentir o teu amor no ar Sei que vem O seu amor no ar Além do céu azul Além do céu azul Sei que vem além do céu, além Estrelas a brilhar Estrelas a brilhar O Senhor é o meu pastor E nada me faltará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Se as coisas já não andam bem E as lágrimas querem rolar Na mente há desilusão De um sonho seu Será que é tão difícil ver Que alguém se importa com você Não há razão para chorar Sinta no ar O Senhor é o meu pastor E nada me faltará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará As vezes eu me sinto assim Os dias passam tão ruins Mas ergo os meus olhos e Sei que não é o fim O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor E nada me faltará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Eu sei que todos vão seguir Eu sei que todos vão seguir A estrada não tem fim Se a noite a lágrima rolar Amanhã vão sorrir O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor E nada me faltará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará E nada me faltará É nada me faltará Na 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 Não é o meu pastor É o meu pastor PUANDE O Senhor é o meu pastor E nada me faltará O Senhor é o respeito Com Deus Enquero E nada me thanked Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho, uma voz Dizendo os teus sonhos também são meus Vou te levar Te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo o tempo eu estive Ao seu lado Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho, uma voz Dizendo os teus sonhos também são meus Vou te levar Te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo o tempo eu estive Ao seu lado Os teus sonhos são meus Teus problemas são meus Tua vida também é minha vida Eu de ti cuidarei Nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Os teus sonhos eu realizarei Ao seu lado Ao seu lado Vou te levar Vou te levar Te conduzir Te conduzir Ao seu lado Ao seu lado Eu sei A vida passa tão depressa Que você nem vê Eu sei Eu sei Que coisas tão banais me cercam Pra não compreender A felicidade que procuro Só você tem Só você tem pra mim É Eu insisto em te falar Que a vida é melhor Com você Preciso encontrar O amor Que existe em ti Que existe em ti A paz Que eu sempre quis Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Eu sei Eu sei A vida passa tão depressa Que você nem vê Eu sei Eu sei Que coisas tão banais me cercam Pra não compreender Eu sei 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 A paz A paz Que eu sempre quis Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz É Eu sei É Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei É É Alessandra Ser feliz, ser feliz Preciso encontrar o amor Que existe em ti A paz que eu sempre quis Ser feliz, ser feliz Ser feliz, ser feliz La, 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 la Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau